Essa submetralhadora, eu já tava me informando aqui com os policiais, que foi a denúncia que levou a equipe até o paradeiro. Não encontraram a arma, mas uma submetralhadora, ela tem um poder de rajada de 30, 40 tiros por segundo. É similar a de um fuzil que a arma que os policiais carregam. Então eles tiveram indiligência nessa casa, em Jardim Primavera, não é isso? Jardim Presidente, desculpa, eu sempre confundo os bairros aqui. Jardim Presidente, boa noite, Portela, tá aqui, Tenente do Giro. Pra falar, vocês chegaram lá já recebidos a tiros e não foi pouca coisa não, né? Boa noite, Débora, boa noite, Fred. Boa noite, mesmo. Exatamente, nós recebemos uma denúncia anônima informando que um indivíduo de altíssima periculosidade estaria traficando drogas na região do setor presidente. Todavia, essa denúncia chegou também com fotos de que esse indivíduo portaria uma arma, como você disse, de grosso calibre, uma submetralhadora, como você mesmo salientou, é uma arma que dispara dezenas de tiros por segundo, então uma arma com grande poder letal. Chegando na residência desse indivíduo, nós somos recebidos com vários disparos de arma de fogo, inclusive o perito ficou abismado, né? É, de quantos disparos esse indivíduo efetuou com essa pistola contra os policiais. É, não houve outra alternativa da equipe a não ser revidar essa agressão, ele foi alvejado. Fred, nós chamamos imediatamente o socorro pra que esse infrator dali pudesse ser socorrido. Infelizmente, ele veio a óbito ainda no local. Agora a gente observa a foto dele ali segurando uma arma de grosso calibre. Seria essa a submetralhadora? Exatamente. A gente recebeu a denúncia com essa foto e, dessa forma, chegamos na residência e nos deparamos com o indivíduo. Ele não estava com essa submetralhadora, todavia ele tentou contra a vida dos policiais com essa pistola que vocês estão vendo no vídeo. Nós apreendemos lá também 3 quilos de maconha e uma balança de precisão. E esse indivíduo, somente salientando, já tinha 3 passagens por roubo a motoristas por aplicativo. E, segundo as ocorrências que foram levantadas, ele agia com extrema violência no cometimento desses roubos. Tá aí um detalhe, Fred, pode perguntar, que ele era violento contra motoristas de aplicativo. Então, bom sujeito não era, foi. É, 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 o Tarone tá dizendo aqui que é pra eu esperar você falar, pra depois eu falar. É pra nós entrar num acordo pra poder falar. Mas é porque eu ia perguntar justamente isso, Débora. É, é, mas é muito importante esse papel da polícia, porque, assim, já se sabe que essa arma existe. E agora, claro, com o trabalho sendo feito pra tentar encontrar essa arma, que é uma arma que não pode estar em circulação, né, Débora? Exatamente. Eu tava conversando aqui com o Portela. Esse, todas as informações que nós colhemos acerca desse indivíduo foram repassadas pra polícia civil, pra delegacia de homicídios, e eles devem agora dirigenciar no sentido de encontrar esse armamento, que se não estava na casa desse indivíduo que a portava, com certeza está na mão de um integrante, né, é, de uma organização criminosa. Teve um outro que fugiu, ele tava com comparsa. Sim, quando a equipe fez o adentramento tático à residência, um indivíduo conseguiu sair pulando muros, embora uma segunda equipe nossa, que foi acionada via rádio imediatamente, tenha chegado muito rápido, nós não conseguimos encontrar esse indivíduo, mas ainda estamos em busca dele. Tá aí, Fred. Eu tenho certeza, né, eu tenho certeza. Obrigado, viu, tenente? Obrigado e parabéns pelo trabalho dos senhores, e aqui eu aguardo os senhores, viu, meu irmão? Nós que agradecemos, Fred. A equipe tá firme. Um abraço, então, Débora. Obrigado.